Prezados senhores e senhoras aqui presentes que estão me assistindo nesse momento, meu muito obrigado pela sua presença e a sua atenção que estão me assistindo. O meu nome é Anselmo, sou um escritor que escrevi três obras. A primeira foi o livro A Chave, a segunda foi A Ciência da Vida e a terceira A Escola da Vida. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, eu estou aqui com um grande desejo e vontade de externar os meus conhecimentos sobre uma pesquisa que eu acabei de concluir. Essa pesquisa me levou mais de 40 anos para ser concluída. Primeiro, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quem me trouxe aqui? E o que eu devo fazer? E para onde vou? Eu tenho certeza que isso vai beneficiar milhões de pessoas, porque é um assunto muito importante. E eu fui encontrar as respostas para isso nas leis naturais do universo. A primeira foi a lei da gravidade, que todos nós conhecemos, que ela nos beneficia e ao mesmo tempo, se nós não soubermos manejar com ela, ela também pode nos prejudicar. Como por exemplo, se nós estivermos num prédio de 15 andares e porventura despencar de lá, não importa se a gente é bom ou ruim, a gente vai cair no chão. Essa é a lei da gravidade. A outra lei que nós beneficia muito é a lei da energia. Essa energia que nós mantém de pé, agindo, andando, caminhando, correndo, trabalhando. Só que antes de explicar como ela funciona, eu quero usar a energia elétrica para uma melhor compreensão humana. A nossa energia elétrica, ela é maravilhosa, ela serve para iluminar a nossa casa, ligar a televisão, um computador, um ventilador, vários utensílios domésticos dentro da nossa casa. Ela beneficia nós com tudo isso. E também ela nos prejudica muito se nós não soubermos operar com ela. Podemos levar um choque e morrer carbonizado. Esse é o tratamento tanto da lei da energia como a lei da gravidade. Então, a lei da energia que eu quero falar, que vem nos beneficiar muito, que eu quero que todo mundo compreenda, porque ela realmente trabalha. Você queira ou não acreditar, ela sempre está funcionando constantemente às 24 horas do dia. Vou dar um exemplo. Se você está triste, chateado, aborrecido, esse dia vai ser assim. O dia todo vai ser assim. E com certeza amanhã vai ser pior ainda. Então, é fácil de você medir essa energia. E para você conhecer e medir ela, que nós beneficia, você olha para uma pessoa alegre, feliz consigo mesmo, tranquilo, bem com a vida, sem preocupação, cheio de emoção e alegria e satisfação. Essa pessoa está em uma frequência que só está atraindo para si benefício, está se beneficiando. E o dia seguinte, com certeza, vai ser melhor ainda para essa pessoa. Essa é a forma de nós medir quando ela está nos prejudicando e quando ela nos favorece. Eu estou falando dessa energia que é o eu. Ela está aí para quem quiser ver, assistir, provar, sentir. Ela é da natureza, não tem truque nem magia. Essa energia é o eu. Prestem atenção nesse exato momento. Eu sou a substância nas células de teu corpo. A substância nas células de toda a matéria. Seja ela animal, mineral ou vegetal. No mar, no ar, na lua, no sol, nas estrelas. Isso é que é, que existe. Quando você tomar essa consciência, que a tua consciência é uma com a consciência das células de todas as matérias, e a consciência da matéria é uma com a tua consciência, e, na verdade, tudo é a minha consciência. E, em virtude de minha consciência nelas, tudo o que possui ou são, é teu. Está à tua disposição. Por isso eu te digo, alevanta-te e assuma a tua soberania. Fala, ordena, manda, pede, tudo aquilo que você mais quer e mais deseja. Crie. Eu te dou a certeza absoluta que o universo todo correrá a obedecer-te. Nesse exato momento. Fala a palavra, peça, e diz que tu é consciente dessa unidade com todas as coisas. Que você é consciente dessa consciência, que as tuas células reúnem com as células de toda a matéria. Fala, ordena e peça, e exija. Porque tudo assim vai ser, como tu fala. Porque é assim que é a criação de tudo que há e que existe aí, nesse momento que você está vendo. Meu, muito obrigado por compreender. Analisem, pensem. Se quiserem saber mais, visite o nosso site, www.eusuachave.com.br Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto